Está procurando games de qualquer plataforma por um preço barato? É na loja GameForce, link na descrição. Olá amigos, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma gameplay que vocês estão trazendo aqui para o canal. E dessa vez vai ser Zombie Army 4 Dead War. O 4. Vocês gostaram bastante na parte 4, né? Parte 4, se eu estiver certo, me desculpa, né? Mas eu acho que é a parte 4. Eu acho. Não sei. Mas, é, vocês gostaram bastante, então vamos lá já começar a gameplay da parte 5. Na parte 4 eu fiz dois capítulos da missão 3, que é o frigorífico. No caso eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Aqui ó, frigorífico, pera aí. Selecionar, aqui ó, frigorífico. Esse terceiro, ok? Aí, cada um desses aqui, né? Tem uns desses aqui. No máximo deles eu vi que tem 4 capítulos. Em cada missão. Eu já fiz dois capítulos no vídeo que eu postei na segunda-feira. Aí, é, que é a caçada do Dr. Xavier. E na escuridão. No caso, é, o que nós fizemos nesses dois capítulos, resumindo. É que esse Dr. Xavier, ele foi com o esquadrão dele para destruir a Torre Infernal. Que no caso a gente destruiu a Torre Infernal na parte 3. Que no caso foi o final do Canal da Morte, né? Aí, ele e a equipe dele foram até a Torre Infernal. Que no caso, não esperaram pela gente, né? Aí, beleza. Aí a gente está indo atrás dele, né? Para a gente poder ir junto com ele para destruir a Torre Infernal. Esse é o objetivo. Porque eu acho que é com ela que está aparecendo os monstros, né? É, eu acho que é basicamente isso. Então eu vou estar continuando aqui. No caso, eu vou estar fazendo o terceiro e o quarto capítulo. Que é Super Alma Sobrenatural. E a Vigância de Xavier. Né? Eu não sei se é assim que se fala. Certo. Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo ou live que vou estar postando aqui no canal. Que é toda terça, quinta e sábado e domingo. Às uma hora da tarde. Eu faço lives. Ok? É isso. E comenta aí embaixo o que você achou também desse jogo. Quando você assistiu o vídeo até o final, né? O detonado. E me segue nas redes sociais que está na descrição. Canais parceiros também está na descrição. Canais muito foda de games. Tenho uma parceria agora com uma loja que se chama GameForce. Compre o seu melhor jogo lá por um preço barato. E comenta aqui embaixo qual o jogo que você comprou. Ok? E também se você tiver Instagram. Se você quiser postar lá no seu Instagram também o jogo que você comprou. Me marcando lá. Se você quiser. Vai estar me ajudando muito. É isso. E é nóis. Eu não tenho muito o que falar. Ah, e está aparecendo aqui no card também a parte 3. Para aqueles que não viram. Ok? É isso. Então, sem enrolações. Vamos começar. Vamos aqui. Selecionar a missão 3 aqui, né? Continuar. Ok? Iniciar. Eita, pistola. Vamos ver. Ah, pistola. Ah, é revolver. Já tinha visto. Ok. Eu melhorei o fuzil de assalto. Como vocês podem ver aqui. Aqui, aprimoramento. Eu coloquei balas explosivas. Que nem o meu rifle aqui. Ok? No caso, ele melhorou o nível 1 e o nível 2. Modificado dois níveis. Aqui é o carregador. Aqui, beleza. E a luneta. Que aí, no caso, eu acho que é para aumentar já. Quando eu olho pela mira da sniper. Mas, a próxima coisa que eu vou melhorar vai ser o carregador mesmo do fuzil de assalto, né? Eu acho que é... Não. É fuzil de assalto que se chama essa arma, gente? É rifle, no caso. Esse é fuzil de assalto. Me desculpem. A pistola, eu não vou melhorar praticamente nada dela. Porque ela é meio fraquinha. Eu não uso ela muito. Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou dar uma melhora nela. Eu vou melhorar o carregador do rifle. E depois, alguma coisa do fuzil de assalto, né? Revisando assim. É isso, então. Sem enrolações. Vamos continuar. No caso, é a missão 3, né? É a missão 3 de 4. Sobrenatural. Ok. Dificuldade em média. É nóis. Eu estou usando o Boris, o prisioneiro. Gente fina. É isso, então. Bora lá. Iniciar. Na última parte 3, eu ia me recuperar da minha vida. Não é que eu terminei o jogo. Terminei o jogo, não. Quando eu parei na parte, que é onde terminou o capítulo 2. Eu queria recuperar da minha vida. Só que tinha uma caixa lá de Kid Médico. Só que eu não consegui pegar. Porque eles colocaram no cantinho ali que não tem como pegar. Mas eu não sabia. Que eu estava com o Kid Médico aqui comigo. Né? Tá, aqui eu já sei. Eu estava com pouca vida aqui. E eu não sabia que eu estava com o Kid Médico. Então, eu fui tentar pegar aqui. E não estava dando para pegar. Aqui, ó. O Kid Médico. Aqui, ó. Agora sim consegui pegar. Porque não estava dando para pegar. Não sei se é por causa desse cantinho aqui. Opa. Não sei se é por causa desse cantinho que ele está. Né? Ou é porque eu já estava com ele, né? Mas eu não tinha visto. Mas era isso mesmo. Ok, obrigado. Bom. Resumindo, aqui na parte a gente tem que construir uma bomba. Para poder detonar a torre infernal. Pegar isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Granada divina. Aqui é o que? Será que tem como substituir? Aqui é mina. Não sei usar. Não quero. É isso. Não tem tanta coisa. É nóis. Então, vamos começar. Entra no laboratório de armas. No caso, aqui. Ah, um dos assistentes. Ah, tá. Ele que vai nos guiar para construir a bomba. Beleza. Eita, tem zumbi aqui. Ah, tá. Tá, eu tenho que encontrar três componentes de disparo. E conectar eles ao núcleo. Tá, três componentes. Beleza. É, o cara não veio aqui fazer antes porque tá cheio de zumbis, no caso. É, mortos vivos. Tem aqui o que? É, não, não quero. Aí. Bom, então vamos ter que achar, né, os três componentes, que no caso eu acho que estão aqui. Ô, caraca, peraí. Boa. Opa. Tá nessa sala aqui atrás? Tá aqui atrás, hein. Puts. Ali, ó. Aí, ó. Enquanto os componentes de disparo. Já achei um. Aí, atira neles. Aqui, ó. É esse, né? É. Bora. Agora tem que achar outro. Eu acho que tá aqui mesmo. Tá. Opa, pai, esse negócio é aqui. Toca para pegar a bazuca. Beleza, então. Bora pegar. Tá, mano. Ele tá aqui. Será que tá... Será que é pra vir aqui do lado? Ou... É pra subir mesmo? Vamos ver. Caraca, ele veio até dando aqui, velho. Meu Deus. Tá aqui, ó. Caraca, ele veio dando. Não tinha... Eu não sabia que tinha um negócio ali. Tá, mano. Aí tem que pegar o último aqui. Já achei dois de três. Onde é que ele tá? Tá aqui. Tá aqui. Pro lado. Só que, né? Não dá. Porque eu acho que eu tenho que descer. Né? O que é isso? Sei lá. Tá, e agora, meu nó? É. Tá aqui, drento. Ali. Ai, meu Deus. Pera aí. Nossa, mano. Já... Tá, vamos agarrar a bazuca. Porque eu não quero mais morrer, não. Já vou recuperar a vida, né? Porque eu já perdi bastante, então. Beleza? Ai, meu Deus. Caraca. O que é isso? Ah, kit de aprimoramento. Um de quatro. Será que tem como nós melhorar a nossa arma? Ou não? É, eu acho que não. Tem que ser com aquela mesa lá. Ok. Eita, meu Deus. Boa. É aqui, né? Opa, beleza. Tá, agora eu tenho que colocar elas no núcleo. No núcleo. No núcleo. Ok. O cara falou que tá cheio de infectados, mas pô, só tem pouquinho, mano. Caraca. Aqui. Boa. Tá, eu tenho que calibrar. Aqui, né? Iniciar pronto. Ok. Aguarde o fim da calibragem. Ih, vai vir subir. Sabia. Ai, meu Deus. Nossa, eles vão vir por ali, velho. Ah, só tá começando. Ai. Ai, meu Deus. Vamos lá. Suicider, descanso! Não entendi nada desse negócio, tá? Peraí que eu já vou, cara. Aí, boa. Peguei. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Boa. Corre. Movo o núcleo para... Aqui. Para a câmera de infusão. Ok. Caraca, mano. Eu já tô levando muito dano, velho. É difícil esse jogo, hein? Aqui? Onde coloca? Aí, boa. Ok, inicia... Eu tenho que iniciar subindo. Cadê? É ali. Eu entendo. Eu acho. Aqui. E agora? Agora, nós esperamos para o módulo de infusão para encargar. Quando é terminado, nós lançamos a encarga em um lugar. Ok. Ai, caraca. Tem esses subidos? Ai, eu vou morrer. Já morri. Meu Deus! Caraca, velho. Pegar? Não. Combina o... Tá, o módulo tá bom. Aê, boa. Aê, matou os mortos. Matou os infectados. Que da bonita? Nossa, tô matando vários. Testem com... Ok, inicia o processo de... Tá, tá ali embaixo. Ok, então. Nossa, mas tem vários subidos que estavam aqui, velho. Eu faço assim para pistolear, né? No caso... Para ver se eles têm negócio aqui de munição ou cura, né? Bora. Aê, ativar. Aguarde o fim da destilação. É, eu vou me escuder bastante, praticamente. Nossa, tem que fazer isso com os subidos, velho. Meu Deus! Olha o erro, mano. Caraca, é muito. Você vai pagar por isso. Tá. Ah, tem um ali em cima. Pera aí. Toma! Deu mais vida ainda. Ok. Opa! Aí, tem uma vida, tá? Mas eu não vou usar ainda. Porque não tá tão ruim assim. Ok. Só vamos. Por isso que minha munição chega no máximo. Porque eu fico fazendo isso, né? Pisando nos zumbis. Que dá mais munição, assim, de qualquer arma, né? Pistola. Rifle. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto e tal. Iniciar subindo de fusão. Tá, tá, tá ali em cima. Nossa, tem que fazer várias coisas, velho. Meu Deus do céu. Pronto. Não sei se, galera. Não sei se vai aparecer também no... No meu vídeo. Um som de notificação, praticamente, não. Um som, assim, de... Parece do Playstation. É que porque tá chegando mensagem aqui no meu Playstation, né? No meu PS4. Aí, não sei se vai aparecer no vídeo, né? Se aparecer, me desculpa. É que o cara tá fludando mensagem aqui, mas... Tá bom. Opa, passou. Beleza, pega. Toma. Toma. Ok. Ah, os zumbis vão ficar ali. Vão morrer, praticamente. Então, tá bom. Nossa, é muito bom isso. Ai, meu Deus do céu. Não morreu. Tá, vou pegar a mina. Foda-se. Boa. Aderriba do pastor. Beleza. Opa. Aê. Ah, se matou geral ali. Nossa, tantas zumbis eliminados, zumbis eliminados. Olha ali no canto, velho. Caraca. Ai, meu Deus. Boa. Ok, mano. Essa arma é muito boa. Tá, acabou a munição dela. Vamos lá pra baixo. Eita, meu Deus. Matei. Aí, matei aquele bicho lá. É o que tá criando esses zumbis aí. Tem um atrás de mim. Ali. Ai, caraca. Mano, morreu aquele cara. Morreu. Ali. Vem cá. Não, vem cá, não. Morreu. Nossa, eu tinha acabado a minha munição toda. Caraca. Opa. Aê, nice. Pegar. Pega. Aê, boa. Peguei. Pra onde eu tenho que levar? Instale. Aonde? Ali. Ok, bora. É isso aí, galera. Se vocês estiverem gostando, deixa o seu like, hein. Alguns. Beleza. 10 somatos de pistola pra concreir a ajuda de mira. Eita, caraca. É na cabeça que tem que dar, né, que apareceu o negócio. Eita, caraca. Eu tento dar tiro na cabeça, mas não. Não dá, velho. Ah, tá bom. Toma. Morreu também. Ganhei mais vida. Ok, e mais munição. Toma. É lá em cima, né? Lá em cima. Não, é onde? Ah, é ali em cima mesmo. Só que eu fui pro lugar errado. Pera aí. Boa. Boa. Vem aqui, então. Aí, ó, matou. Boa. Mais. Ok. Colocar. Bom. E agora? Vá até o abrigo. Ok, mano. Certamente concluímos esse capítulo. Né? Eu acho. É, completamos. Ok, gente. Vamos para o capítulo 4, que é o último. Que é a vingança de Xabi Erg, né? É isso aí, mano. Capítulo concluído, né? 3 de 4. Ok. Que é super arma sobrenatural. Que no caso é a arma que a gente fez. Subir de posto. Continuar. Ah, ok, mano. Ai, eu acho que se enche. Avenge? O que você quer dizer? Onde ele está? Eu não sabia. O doctor, ele foi para o site para medir as frequências tempos, mas a torre da hell, que apareceu no topo dele, ele foi destruído em um instante. Pai? Não. Bruno, você ouve? O doctor, ele está morto. Pai? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Caraca, o cara morreu, velho. Ok. Beleza, mano. Tá. Tem vida, sei lá, né? Não sei. Quero vida. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Tá. Vamos ver aqui. É para eu morar. Não, é para eu morar nosso rifle, né? Aqui, agora. Vamos. Tem a luneta, mas vamos para eu morar o carregador, né? Frequência de disparos. Boa. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Opa, aqui de médico. Eu vou usar esse aqui. Para pegar o outro. Tá. Não tem mais nada para eu pegar, então vamos indo, né, mano? Bora lá. Vamos continuar com o 4, que é a vingança de Shy Egg, né, mano? Procure suprimentos no bunker. Ali é a torre. Ok. Cadê? Ih, caraca. Ah, tão heróica. Ah, eu ajudei um cara. E aí, menor? Caraca, mano. Eu ajudei ele. Boa. Herói. E aí? Ok. 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 Opa. Olha, peguei já a arma aqui, ó. Dei a partida. Tá bom. Tem que dar a partida. Peraí que tem que carregar minha estamina, né, mano? Tá acabando aqui? Fica lá? Não, mas aí solta o negócio. Ih, mano. Acho que é obrigatório soltar. Ok, mano. Vamos lá, então. Ok. Pronto. Ah, mas tem uma escada aqui. Ah, eu tenho que sobreviver. Tá, então. Peraí. Ah, é boa. Peraí. Carregar minha estamina. Tenho que sobreviver. Meu Deus do céu. It's engineer. Sim! Então, poxa, caiu! Olha o foguete ali, eu acho. Ai, meu Deus! Caraca, o bicho aqui, velho? Meu Deus, aonde? Ai, eu caí! Morri! Socorro! Ai! Help! Ai, help! Help me! Olha! Corre, meu Deus! Corre! Caraca, aquele gigantão! Toma! Ninguém ganha mais vida! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Como que eu tô levantando? Meu Deus, os mitos estão... Putando a parte! Ai, toca! Que morri! Por que você tinha? Que morri! Vale! Que morri! Que morri-se! O que foi? Ah! Ah! Manfaça! Ah! 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 Ok. Ah! Ah! Er... Era para usar um gigantão, mas ele morreu! E um cara morreu! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Ah, mas acabou a munição, né? Ah, acabou. Eita! Ah, nem fudendo que apareceu um tank de zumbi. Nem fudendo. Nem fudendo. Pera aí, galerinha. Eu só pausei o jogo porque deu sinalzinho de bateria, né? Aí depois, fode, né? Aqui é gameplay. Aí, eu já coloquei. Sai agora. Toma! 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 Meu Deus, mano, toda a granada que eu tenho é só pra destruir mina. Toma! Toma! Boa! Eu tô sem munição! Tá bom, bora! Eu tenho que vigar ele. Boa! Aí, viguei um cara que morreu. Aí, viguei um cara que morreu. Nossa, mano, que é o Shaggy, mano. Aí, bora, lança, mano. Só lança. Nossa, matou os zumbis que estavam ali atrás. Boa! Eita! É quantas torres que tem que ser destruídas? Eu já destruí duas. Eita! Ah, deu certo. Ok. Ai, meu Deus. Mano! Que sufocô! Por que aparece um trono no final? Cientista maluco ganha um troféu. Ai, cara. Meu Deus do céu, mano. Mano, eu vou te falar, hein. Jogo difícil, hein. Jogo difícil. Jogo difícil. Ok. Vamos sair pra ver qual é a quarta missão, no caso. Eu acho que é entre 10 e 9 missões, assim, né. No caso, o trinto dela tem capítulos pra gente poder completar a missão. Eu já completei já 3. Então, beleza. Vamos ver aqui, ó. É, eu vou pro 4. O que no caso é zoológico zumbi. Eita, meu Deus. Tá. Problemas no zoológico. Capítulo 1. Bem-vindo à selva. Capítulo 2. Capítulo 2. Não bata no vidro. Capítulo 4. Ataque ao planetário. Ok. Porque, assim, tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, então é 9. Estou quase completando, né, mano. Estou quase zerando esse joguinho, hein. Aí sim, mano. Aí tem outros aqui pra poder comprar também, né. Que são praticamente DLCs. No caso. Erro no terminal e tal, né. São DLCs. Mas vamos completar que é o principal mesmo, né, mano. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e comentar aí o que você achou desse jogo. O que você achou dele até agora. E é isso, mano. Compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você... Que você tenha como amigo, né. Qualquer pessoa que você conheça. Que vai estar me ajudando muito. É isso. Se inscreva no canal. Até mais. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri